Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console, smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no FOSA Horizon 5 e hoje eu vou trazer uma lista de carros atualizada para você encher sua garagem de carros competitivos para você correr tanto no modo campanha quanto no modo online. Antes da gente começar, você viu aí que eu estou fazendo parceria com a Global Cards. Então se você for renovar sua assinatura do Xbox Game Pass Live Gold, se você for comprar algum jogo, acesse o meu link que está na descrição, assim você vai poder ajudar o nosso canal. Lembrando que toda a biblioteca do Xbox.com está com desconto de 7% lá na Global Cards. Então não esqueça de acessar o link aí na descrição ou fixado nos comentários. Então beleza, antes de mostrar a lista de carros, eu vou mostrar aí para os novatos como que você faz para baixar as configurações de tunagem. Lembrando que na descrição ou fixado nos comentários tem uma lista de dicas do FOSA Horizon 5 para você que está começando e no jogo, não esqueça de acessar esse link também. Então para você baixar a minha configuração é muito simples. Eu estou aqui na oficina, venho aqui no canto aprimoramentos de tunagem. Esse ícone azul aqui é encontrar configurações de tunagem. Você vai apertar o botão de buscar, que no controle do Xbox é o botão select. Aqui você vai em criador. Você vai digitar a minha gamertag frfmuka. Manda buscar e pronto. Aí você carrega a configuração de tunagem. E vai as peças e todos os acertos que eu fiz no carro para você fazer o modo campanha ou até mesmo correr no modo online. Estamos nos carros da classe B. Esse aqui é o Acura íntegra. Um carro muito, muito bacana para você controlar. É tração dianteira. Um carro FWD. Então você tem que tomar cuidado principalmente na saída de curva. Se tiver muita aceleração, acelera devagar, bem suave para você não perder o controle do carro. Se você souber controlar, você vai se dar bem no modo online, porque é um carro que vira muito e tem uma aceleração bacana. Corrida de circuito, corrida de velocidade e corrida de rua. Um carro excelente. Essa aqui é a BMW Turbo 2002. Um carro de celeiro que eu fiz para você para os eventos sazonais. Só que o pessoal gostou muito desse carro em corrida de rali. O pessoal gostou muito, passou feedback para mim. Então resolvi trazer aqui para você, para você aproveitar esse carrinho aqui em corrida de rali. Só aquele Alpine antiguinho consegue bater de frente com esse carro. Mas esse aqui em questão de manobra é um carrinho muito, muito bom. Então corrida de rali, classe B, pode pegar esse aqui que é bom. Corrida de rali e corrida de cross. Na classe B eu gosto muito de pegar o Bronco. Esse carro aqui, o Bronco, ele tem uma aderência muito bacana. Corrida de rali e corrida de cross. Tem o Toyota antiguinho que bate de frente com esse carro. Não fiz ele ainda, porque o pessoal está pedindo para eu acelerar essa lista. Então eu vou trazer mais listas de outros carros no futuro, quando a gente tiver uma quantidade bem considerável. Aí eu vou trazer vários carros de cada classe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, já deixa o like aí. Manda um salve nos comentários depois. Se você não é inscrito, se inscreva, para você não perder a lista de dicas que está aí na descrição ou fixado nos comentários. Esse aqui é o apelão da classe B. O pessoal chama ele de incontrolável. Esse aqui é o Rodentorana, um carro muito, muito apelão na classe B. Corrida de rua e corrida de velocidade. Tem gente que arrisca esse carro em circuito, mas tem que ser circuito, que tem bastante reta. Só leva esse carro para circuito se a maioria das pistas no modo online for corrida de velocidade. Sempre aparece um circuito ali, aí sim. Esse carro aqui, se você conseguir controlar ele, você ganha muitas corridas na classe B com esse carro. Agora, se você não tem muita habilidade, pega os carros de tração nas quatro rodas, que tem uma manobra boa. Que aí você vai dar muito trabalho para esse carro, principalmente para jogadores iniciantes que querem arriscar levar esse carro para o online. Esse aqui é o Mazda MX-5. Eu fiz essa versão desse carro para corrida de rali. O pessoal achou interessante. Primeiramente, eu tinha feito para corrida dos eventos sazonais, mas a galera elogiou muito. Então, eu resolvi colocar ele nessa lista aqui, para você que gosta de um carrinho de rali muito fácil de controlar. Esse aqui é o Nissan Pursa 1990. Um carro aí que é carta marcada no Fosa Horizon. Fosa Horizon 3, Fosa Horizon 4, Fosa Horizon 5. É um carro muito, muito bom. Esse carro aqui dá trabalho para o Rodentorana, principalmente em pistas que tem bastante curvas. Então, esse carro aqui não pode faltar na sua garagem, principalmente se você gosta de fazer corridas online. Inclusive, eu recomendo você copiar todas as peças desses carros que eu trouxe aqui para você. Aí você compartilha eles para o seu nível de tonador ficar alto. Porque todas as configurações que eu trouxe aqui estão bem balanceadas para a corrida do modo campanha e corrida online. Só que você vai ter que fazer só a configuração de tonagem que tem dicas aí no canal. Esse aqui é o Nissan GTR Skyline 1993 Classe B. Esse carrinho aqui, ele já dá um trabalhinho para o Nissan Pursa. Bastante elogiado aí pela galera que gosta de correr aqui na Classe B no Fosa Horizon 5. Carro muito, muito bom também. Esse aqui é o Daytona 1965. Esse aqui eu já gosto de levar para a corrida de velocidade e corrida de rua. Não é um carro muito fácil de controlar, mas tem uma aceleração muito, muito boa por causa do peso que ele tem. Um carro bem competitivo no modo online. Então, eu vou começar pelos carros Classe A. Essa aqui é a BMW M3 2008. É um carro tração traseira, muito fácil de controlar. Corrida de rua, corrida de velocidade, eu recomendo. Esse tipo de carro aqui, corrida de rally e corrida de cross, nem pensar. Dá para ver a altura do carro que não dá para levar ele. Lembrando que eu vou atualizar essa lista, tá? A gente sempre está trazendo lista de carros e sempre atualizando. Então, se não tiver o carro que você gosta, provavelmente ele pode aparecer em outra lista. Essa aqui é a BMW M3 1997. Um dos primeiros carros que eu fiz aí para a corrida de rally. Recomendo demais esse carro. Não leva para a corrida de cross. Eu vou mostrar outro carro de corrida de cross. Mas corrida de rally, esse carro é muito bom. E ele promete ser um carro muito bom de corrida de velocidade também. Então, fica ligado, porque talvez eu vou fazer uma versão desse carro aqui para a corrida de velocidade. Eu vou deixar na descrição para você baixar e ver qual é o nome do carro. Mas se você ver o estilo de pneu do carro, já dá para você ter uma ideia para qual tipo de corrida ele vai ser. Mas eu sempre coloco nos nomes da configuração de tunagem também. Essa aqui é a BMW M3 2005. Um carro que me surpreendeu. Tanto na gameplay quanto no modo online. Eu consegui ganhar algumas corridas no modo online com esse carro. Então, resolvi colocar ele nessa lista. É um carro muito bacana. Tem um desempenho legal. Principalmente se você entrar no modo online e tiver aquela galera apelando com extração traseira. Esse carro aqui você consegue ter ótimos resultados no modo online. Para corrida de velocidade, corrida de circuito, corrida de rua. Corrida de raleio eu não recomendo não. Esse aqui é o Chevrolet Nova 1969. Um carro muito, muito bom para corrida de rua. Corrida de velocidade, porque é um carro tração traseira. Você pode até arriscar ele em corrida de circuito. Só que não pode ser corrida de circuito muito pequena. Então, se você for entrar no modo online. Se a maioria das corridas for corrida de circuito. Você pega um carro que tem mais manobra. Se a maioria das corridas for corrida de velocidade. Aí você pode pegar carros que tem mais velocidade final. Carros de tração traseira. Que nem esse carro aqui. São carros que você tem que ter um certo cuidado. Quanto maior a classe do carro. Mais fácil é para você controlar a tração traseira. Esse aqui é o Camaro Z28 1970. Um carro que eu já sabia que ele ia ser bom aqui. Lá no Forza Motor Sport 7. Ele é um carro muito, muito bom. É outro carro tração traseira. A maioria dos carros classe A. Para corrida de velocidade, corrida de cross. A galera está optando por tração traseira. Mas os carros que vão tracionar as quatro. A maioria que eu vou trazer para você. Que consegue competir com eles também. Principalmente pistas que tem bastante curvas. Esse aqui é o DeLorean. Um carro que surpreende demais no modo online. Até os carros tração traseira. Às vezes passa raiva com esse carrinho aqui. É um carro para corrida de rua. Corrida de velocidade. Corrida de circuito. Muito bom. Todas as estações. Aqui a gente não tem aquele problema do Forza Horizon 4. Que era as corridas de inverno. Que a gente tinha que tomar cuidado com os carros. Mas aqui todos os carros você pode aproveitar em todas as estações. Esse aqui é o Dodge Dart 1968. Um carro tração traseira também. Muito explosivo. É um carro que... Esses carros tração traseira você tem que ter paciência para controlar eles. Em breve eu posso trazer um vídeo explicando sobre os carros tração traseira. Mas basicamente você tem que ter uma aceleração bem suave. Não pode acelerar tudo. Porque senão você não vai conseguir controlar esse tipo de carro. Eu não cheguei a testar esse carro ainda no modo online. Mas eu tenho certeza que é um carro super apelão. Esse aqui é o Ford Bronco. Edição de competição. Eu tenho as duas versões. A do Elcam Pack. E a versão normal que tem no jogo. É um carro muito bom. Principalmente em questão de aderência. Ele tem uma aderência muito, muito boa. Mas eu acredito que a versão normal dele é um pouco melhor. Tem um pouco mais de velocidade final. Por causa das opções de peças que dá para a gente colocar nele. Mas esse carro aqui. Ele não pode ser descartado. Porque ele é muito pesadão. Muito grudadão em corrida de cross. Eu gosto muito desse carro. Esse aqui é o Mustang Boss 1969. Um carro muito, muito bom. Para mim é um dos tração traseira. Que é um dos mais fáceis de segurar. Aqui nos carros classe A. Muito, muito bom. Esse design ficou muito louco. Recomendo demais para corrida de velocidade. Corrida de circuito. Que tem um pouco mais de reta também. Esses carros de tração traseira. Corrida de cross. Corrida de rali. Nem pensar. Esse aqui é o Bronco 2021. A edição normal dele. Um carro muito bom. Esse carro tem uma velocidade final muito, muito boa. Ele briga muito bem com a Mercedes X-Class. É um carro excelente. Recomendo demais essa configuração. Esse aqui é o Bonishake. Da Hot Wheels. Esse aqui eu fiz com parceria com o GRT Code Chaos. Esse carro aqui é muito, muito apelão. Eu nem favorito esse carro. Nem levo para o modo online. É o pessoal que pede muito para não fazer esse carro. Tem muitos jogadores que não gostam desse carro. E principalmente quem entra com esse carro no modo online. Porque é muito apelão. Ele só tem uma marcha. Ele pode chegar até os 400. E é um carro que tem uma manobra muito boa. É um carro muito fácil de tração traseira de andar. E ao mesmo tempo que ele é fácil. É um carro mega apelão. Essa aqui é a Mercedes X-Class. Esse carro aqui é muito bom. É o carro mais top de corrida de cross. Um carro que tem uma estabilidade muito boa. Tem velocidade. Dá muito trabalho. O único carro assim que, na minha opinião, briga bem com esse carro. É o Ford Bronco. Edição normal. Que tem uma velocidade também muito boa. E uma estabilidade bacana. Fora ele, o restante não dá conta desse carro aqui não. Esse daqui é o Mitsubishi Lancer. Um carro muito bacana aí. Para quem quer controlar. Carrinho classe A. Fácil. Corrida de circuito. Corrida de velocidade. Corrida de cross. Um carro que tem uma aceleração muito, muito boa. Corridas de velocidade e corridas de rua que tem bastante curvas. Esse tipo de carro aqui destrói os carros de tração traseira. Se o cara for bom para controlar os carros, tá? Então dá para você controlar de boa. Esse aqui é manual com embreagem. Tem gente que até arrisca esse carro aqui em corrida de rally. Eu prefiro levar ele para corrida de rua e corrida de velocidade. Mas a gente pode fazer uma versão full rally para esse carro aqui também. Esse aqui é o Lancer Evo 2004. Um carro muito bom para corrida de rally. Eu fiz essa versão aqui especial para esse tipo de corrida. O pessoal gosta muito. Eu gostei demais também. Recomendo você colocar ele aí na sua garagem. Carro excelente classe A. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer do pacote de boas-vindas. Um carro muito bom de manobra. Gosto muito de andar com esse carro. Foi um dos primeiros carros que eu fiz aqui no Fuzzer Horizon 5. Depois eu vou fazer a versão normal desse carro para quem não tem esse pacote welcome pack. Esse aqui você vai levar para corrida de rally. E corrida de velocidade também porque ele tem um desempenho muito bom em aderência. Muito boa em corrida de velocidade. Esse aqui é o GTR Skyline 1993. Esse carro aqui eu fiz só por evento sazonal. Só que a galera pirou com esse carro no modo online. Para mim é um dos melhores carros que tem no modo online. Eu fiz na sorte essa configuração. A galera gosta muito de levar ele por causa da manobra que ele tem. E por causa da velocidade que ele tem também que é muito, muito boa. Corrida de velocidade, corrida de circuito, corrida de rua. Esse é o Nissan Silvia. Tração traseira. Um carro muito, muito rápido. Aquele tipo de carro que é um pouco difícil de controlar. Principalmente os jogadores novatos aí. Mas quem consegue controlar esse carro, mano, é ganhar corrida garantido. Um carro muito bom. Não recomendo levar para corrida de circuito. Esse carro em curva de baixa velocidade tem que ter muita paciência para controlar. Por isso que eu recomendo. Só leva esse carro para o modo online se a maioria das corridas for de velocidade e tiver pouca corrida de circuito. Então você tem que ter estratégia na hora que ir para o modo online. Tem poucos circuitos, leva um carro mais para a velocidade. Tem muito circuito, pega um carro mais de manobra. Esse aqui é o Nissan Z 2003. É o meu carro de drift que eu fiz. Eu zerei todas as áreas de drift com esse carro. Gosto muito dele porque ele é muito fácil de fazer drift. Esse aqui é o Daytona 1965. Um carro mais easy drive. Para você levar corrida de cross e corrida de rally. Não, corrida de rally. Principalmente esse carro aqui. É um dos carros mais apelão que tem na classe A. Por causa da velocidade dele e do controle que ele tem. Então se você for correr em corrida de rally. E a galera estiver apelando. Leve esse carro aqui que ele é muito, muito bom. É muito divertido controlar ele. É na pegada do Lola da classe S1. Esse aqui é o Subaru 22B 1998. Um carro muito, muito bom para corrida de velocidade. Corrida de circuito, corrida de rua. Um carro muito bom. Ele é fácil de controlar. É tração nas quatro para quem está começando aí no jogo. Até corrida de rally. Talvez você pode arriscar. Mas eu já te mostrei outros modelos aí que são ótimos em corrida de rally. Eu recomendo mais para corrida de velocidade e corridas de circuito. Um carro muito, muito bom, cara. Esse aqui é o Subaru STI 2011. Um carro que eu gosto dele desde o Forza Horizon 1. É carta marcada no jogo. Um carro muito, muito bom. Não vejo muita gente jogando com esse carro no modo online. Recomendo demais. Ele tem uma aceleração bacana. Um controle muito, muito bom. Para jogadores iniciantes. É um carro excelente. Corrida de circuito, corrida de velocidade e corrida de rua. Excelente. Esse aqui é o Supra 1998. Carro excelente. É tração traseira. Eu fiz duas versões. Um tração traseira que é mais fácil de controlar. Ele consegue ser mais fácil de controlar. Um pouco mais fraco do que os full velocidade. Mas ele é melhor do que os tração nas quatro rodas. Então, um carro aí para quem quer se atrever a andar com os carros tração traseira. Principalmente quem está conversando no jogo. E eu tenho a outra versão que é mega explosiva. O carro passa dos 330 fácil. Muito, muito agressivo. O Toyota Supra aqui na classe A. Esse aqui é um carro que eu já trouxe uma dica de configuração de tunagem bem avançada. E o pessoal gostou de levar esse carro aqui para o modo online. Então, eu resolvi trazer aqui para você. Aston Martin Vantage 2012. Carro muito bom de aceleração. E muito, muito bom de manobra. Agora são os carros da classe S1. Corvette 2015. Carro excelente para modo campanha. Arriscar no modo online. Somente em corridas que tem bastante curvas. Então, você tem que ficar ligado. Esse carro aqui também e o outro são para corridas de velocidade. E corridas de rua. Corrida de circuito também. Esse aqui é o Corvette 2020. Um carro que tem uma manobra absurda. Até em estoque esse carro vira tempo legal. Um carro que não pode faltar na sua garagem. É o carro do começo do jogo. Esse aqui é a Ferrari Enzo 2002. Um carro excelente para corrida de rua. Corrida de velocidade. Corrida de circuito. Não é para corrida de rally. Nem corrida de cross. Um carro muito bom de manobra. Muito bom de aceleração. E velocidade final. Recomendo aí para quem quer um carro easy drive. Para corrida online. Ferrari 488 GTB 2015. Carro S1. Muito bom de corrida de circuito. Corrida de velocidade. Corrida de rua. Muito bacana. Um carro bastante elogiado aí pelos jogadores. Não pode faltar na sua garagem. Ford GT 2005. Um carro que é bom em todos os jogos de corrida. Não poderia faltar na nossa lista. Um carro que tem manobra. Para aceleração. Velocidade final. Um carro que dá trabalho para os trações traseiras. Principalmente em corridas que tem bastante curvas. Recomendo demais esse carro. Ford Focus RS 2017. Um carro que me surpreendeu muito no modo online. Muito fácil de controlar. Uma aceleração bacana. Faz curva de alta velocidade. Tranquilo. Um carro que não pode faltar de jeito nenhum na sua garagem. Um carro que passa raiva em muitos jogadores aí no modo online. Carro excelente. Esse aqui é o NSXR GT 2005. Carro de leilão. Esse carro é de evento sazonal. Eu trouxe o vídeo para o canal aí. Do evento sazonal. De como pegar esse carro. Se você não faz o evento sazonal. Fica ligado no canal. Não se esqueça de se inscrever. Esse carro aqui é super apelão. Um carro muito raro no leilão. A gente vai ter outras oportunidades de pegar esse carro. Então fica ligado no canal. Quando tiver mais oportunidade. Eu vou trazer para você aqui. Por enquanto esse carro está muito caro no leilão. É um carro mega apelão no modo online. Eu tenho duas versões desse carro. Uma versão mais fácil de controlar. E uma versão explosiva de velocidade. Recomendo você testar as duas versões. Runig RS200 para corrida de rally. É um carro ainda muito bom. Um carro que eu recomendo demais. Se você tem aí. Não deixe ele de lado na sua garagem. Coloca a configuração de tunagem. E arrisca correr com esse carro aqui no modo online. Vai que ele é um carro bom de rally aí. Para o seu estilo de pilotagem. Jeep 2016. Um carro muito, muito bom de corrida de cross. Recomendo demais. Eu fiz a configuração desse carro aqui. O pessoal fala que corrida de rally. Ele é apelão. Não cheguei a testar ele em corrida de rally. Mas em corrida de cross. Eu corri com esse carro. Que eu não perdi uma. Lamborghini Huracan. Eu tenho duas versões. Essa com body kit. É mais para corrida de circuito. A outra você pode arriscar em corrida de velocidade. Um carro muito, muito bom. Ele é excelente no Fuzzer Horizon 4. Aqui é um carro bacana. Um carro que você pode ainda levar para o modo online. E você consegue ganhar corridas com ele. Lamborghini Veneno Classe S1. Carro bacana de manobra. Corrida de circuito vira ótimos tempos. Corrida de velocidade e corrida de rua. Tem que ter bastante curvas para você se dar bem com esse carro. Porque velocidade final. Ele deixa um pouco a desejar. Mas em questão de aderência. É muito, muito bom. Se você gosta de entrar nas curvas em alta velocidade. Esse carro é excelente. Lamborghini Centenario S1. Um carro bastante elogiado pelos jogadores. Recomendo demais você pegar essa configuração. A versão S2 eu acho que eu não fiz ainda. Mas o pessoal fala que é muito bom para corrida de velocidade. Corridas de circuito. A gente tem carros como a Apollo. A Sexta Elementor de São Forza. Que tem uma aderência absurda. E nas curvas ninguém segura. Então esse carro aqui. Na classe S2 você leva para a corrida de velocidade. E esse aqui na classe S1 você pode levar para todas as categorias. Que você vai ter um desempenho muito bacana. Um carro delícia de andar, mano. Temos aqui o Lexus LFA. Que o pessoal pediu muito para fazer esse carro. Os fãs dele gostam muito. Pediu para mim não colocar o aerofólio do Forza. É um carro que eu achei até bacana. Eu fiz um modo campanha com ele. Já risquei no modo online. Algumas corridas que você larga bem. Você consegue ganhar corridas com ele. Então não pode deixar de lado esse carro aqui. Que é muito bonito. O som dele continua top. Esse aqui é o Lola. Eu fiz ontem a configuração desse carro. Carro muito, muito bom em corrida de rally. Quando você está em corrida de rally mesmo. Que é tudo terra. Não é aquela mista de rally com asfalto. É um carro muito, muito bacana. Esse tipo de carro aqui em corrida que tem muito asfalto. Ele não se dá muito bem. Mas quando esse carro bota o pneu na terra. Velho. Ninguém segura. É um carro muito, muito bom. A aderência dele é absurda na terra. Recomendo demais. Eu dei 10 voltas com esse carro aqui. Na segunda pista de rally do rivais. Pode olhar lá. Está no top 100. E olha que eu dei 10 voltas. Se você der umas 50 voltas com esse carro aqui. Você pega um top 50 fácil. McLaren F1 1993. Carro muito bom. Corrida online classe S1. Modo campanha também. Esses carros aqui. Para você que anda aí com as assistências todas ligadas. Pode andar de boa com esses carros. Que é melhor ainda para você. Que eles tem as configurações de tonagem aí. Para deixar o desempenho deles melhor ainda. Carro muito, muito bacana. Está. Recomendo demais. McLaren F1 GT. Esse aqui é apelão. Corrida online. Modo campanha. Os boot não dão conta desse carro. É muito rápido. Tanto corrida de velocidade. Corrida de circuito. Corrida de rua. Na chuva. O carro é um absurdo. Esse carro é muito, muito bom. Mercedes AMG CLK GTR. Um carro muito fácil de controlar. A tração traseira. Você que quer aprender. Esse carro aqui é muito bom. Porque ele rapidinho. Ele já pega o grip da pista. Fica grudado. E você se diverte muito com esse carro. Um carro muito, muito bacana. Não pode deixar de ter esse carro na sua garagem. Nissan GTR 2012 com body kit. É um carro mais para modo campanha. Um carro bacana de controlar. Porém é um pouco pesadinho. Um carro ok no modo online. Se você largar bem. Você consegue ter ótimos resultados com esse carro. É um carro bastante pedido. Principalmente para a galera que gosta de fazer os eventos do Forza. Porsche 911 Carreira S 2019. Um carro bastante elogiado pelos jogadores. Corrida online. Modo campanha. Corrida de circuito. Corrida de velocidade. Corrida de rua. A galera gosta muito de levar esse carro aqui. É um carro que está totalmente puro. Dá para você ver que ele não tem aerofólio do Forza. Nem para-choque. E anda demais. Então é um carro muito bom. Para quem gosta daquele carro bem originalzinho. Só a roda dele que está diferente. Mas não ficou tão feia para o modelo de carro. Salen S1 2018. Para quem quer um carrinho bacana. Fácil de controlar em corrida de rali. S1. Esse carro aqui tem que levar. Eu estou fazendo o seguinte. Agora quando eu faço o comboio com os inscritos. Nas nossas lives da Twitch. Quando cai corrida de cross. E corrida de rali classe alta. A gente não entra. A gente espera. E procura outra corrida. Mas se caso você queira entrar em corrida de rali. Na classe S1. Esse carro aqui não pode faltar de jeito nenhum. Principalmente para quem está começando. Ele quer um carro fácil de controlar. O tamanho do pneu desse carro. Mano. É um absurdo. Toyota Supra 2020. Um carro muito bacana. A galera gostou muito desse carro. Não esperava que o desempenho dele fosse tão bom. Esse carro meu aqui. Ele está com muita manobra. Está um absurdo. Eu até vou fazer alguns testes. Para ver se eu consigo tirar. Um pouco dessa manobra que ele tem. E colocar mais peças de velocidade. Um carro. Easy. Easy drive demais. Corrida de rua. Corrida de velocidade. Corrida de circuito. Esse carro aqui não pode faltar. Muito, muito bom. Esse aqui é o TVR Speed 12. Que o GFR BL fez comigo. É um carro apelão demais. Eu não sei qual que é o melhor. Se é esse carro aqui. Ou se é o Lola. É dois carros que é um absurdo. Em corridas de rali. Grudado. E uma aceleração absurda. Então eu recomendo você testar os dois. E ver qual desses carros se encaixa melhor. No seu modo de condução. Agora são os carros da classe S2. Esse aqui é o Apollo. Do pacote de boas-vindas. O Welcome Pack. É a melhor versão que tem. O pessoal só gosta de levar para o modo online essa versão aqui. Então se você não tem ela. Eu vou recomendar para você outros carros. Mas eu acredito que a versão normal também é uma versão boa. Só que essa aqui provavelmente ela deve ter um pouco mais de aderência comparado com o outro. Carro para corrida de circuito principalmente. Corrida de velocidade que tem bastante curvas. É um carro excelente. Aston Martin AMR Pro. Carro muito bom de manobra. Já dá para ver pelo tamanho do aerofólio dele. Corrida de circuito. Corrida de velocidade. Corrida de rua. Que tem bastante curvas. Recomendo você levar esse carro. Se tiver alguma corrida que tem bastante corrida de circuito. Recomendo demais também. Esse carro aqui que tem características de manobra. É melhor você levar para a corrida de circuito. BMW X5 para corrida de cross. E corrida de rali. É o único carro que eu tenho. Um carro bacana. Esse carro aqui é de São Forza. Esse modelo aqui. Se não me engano. É só para quem tem o passe VIP do Forza. Você leva esse carro aqui. É um carro mais para esse tipo de categoria. Corrida de cross e corridas de rali. Eu vou fazer um muzzler depois. Que o pessoal disse que é bom para corrida de cross e corrida de rali. Depois você dá uma pesquisada. Se caso você não tem esse modelo aqui. Com a Enigseg CC GT. Esse carro aqui. Todo jogo de corrida que tem esse carro aqui. Você pode ter certeza que ele é apelão. Principalmente de manobra. A galera que anda com carro de tração traseira. Passa raiva demais. Principalmente saída de curva. Esse carro aqui faz as curvas a milhão. Enquanto os carros de tração traseira tem que sair um pouco mais lento das curvas. Então é uma ótima opção. Se caso você vai entrar no modo online. E a galera está apelando. Lamborghini Sexto Elemento. Edição Forza. Carro muito bom desde o lançamento do jogo. É o carro favorito para quem gostava de farmar em algumas pistas. No Event Lab. É um carro para corrida de velocidade. Corrida de rua. Corrida de circuito. As corridas que tem bastante curva. Esse carro é excelente. Toma cuidado com as configurações de tunagens. Que tem uma manobra muito solta. Porque esse carro aqui. Ele entra nas curvas muito rápido. Só de você soltar o acelerador. Ele já quer entrar na curva. McLaren F1 GT da classe S2. Para mim é o melhor carro da classe S2. Se você quer correr em tudo. Esse carro aqui é excelente em tração traseira. Mas é muito fácil de controlar. Lembrando que quanto maior a classe. Mais fácil é de você controlar a tração traseira. Tenta controlar um Rodentoran na classe B. Aí depois você vem aqui. E tenta controlar essa McLaren F1 classe S2. Você vai ver que a diferença de manobra é absurda. Esse carro aqui é muito, muito fácil de controlar. Enquanto o Rodentoran da classe B. É muito mais difícil de controlar. Mercedes CLK GTR. Edição Forza. Para corrida online classe S2. É um carro bom. Não é um carro apelão. Igual a McLaren F1. Eu esperava um pouco mais desse carro. Mas é um carro que sim. Você pode levar para o modo online. Na classe S2. Tração traseira. Que você vai ter um excelente desempenho. Principalmente porque ele é um carro um pouco mais fácil de controlar. Porque ele não tem uma velocidade. E uma aceleração comparada com a McLaren. É um carro muito bom também. Então essa foi a nossa lista. Lembrando que eu vou trazer mais listas futuramente. Então fica ligado no canal. Outra coisa também. Não se esqueça que eu sou parceiro da Global Cards. Então se você quer comprar jogos. Assinatura. Não se esqueça de acessar o link. Está aí na descrição. Para você fazer parte do grupo. Para você aproveitar as melhores promoções. Tanto para a Xbox. Quanto para a Playstation. Beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.